Então pessoal, vou fazer ela tocada aí, um pouquinho devagar assim, um pouquinho mais devagar do que o normal pra vocês conseguirem ver como é que fica a mão direita com a esquerda junto, tá? Vamos lá então O que é isso? Valeu pessoal, desculpe os erros aí, um abraço